É fundamental envolver a sociedade, há claramente um descontentamento sobre os serviços prestados pelas estradas, pelas empresas que têm as estradas concedidas. Nós encerramos os contratos, infelizmente a justiça ainda não nos deu razão, nós vamos fazer o recurso, mas a sociedade está insatisfeita. E, portanto, o Estado vai preparar um novo modelo de pedagiamento que respeite a demanda da sociedade, que respeite a expectativa da sociedade, mas que também esteja alinhado com o projeto de desenvolvimento. E isso é fundamental ser feito com muito diálogo, com muita democracia. E eu tenho dito que o governo vai tomar uma decisão política, como tomou, de não renovar os contratos. Técnica, como tomou, apresentando para a sociedade o que deseja para a hospedagem. Mas será democrática. A sociedade, ao fim, vai dizer se esse modelo novo que o Estado do Rio Grande do Sul está apresentando é o mais adequado para o seu desenvolvimento. E o Estado tem a responsabilidade de absorver essas contribuições para que a gente tenha um melhor modelo e o mais democrático para o futuro e para o desenvolvimento do Rio Grande. Muito obrigado também pela criação do gabinete digital. Eu acho uma iniciativa absolutamente indispensável, moderna e a história que já vem registrada. A solidariedade é muito importante, porque, infelizmente, nos últimos 15 anos, os pedágios que existem junto à BR-386 acabam sendo um empecilho, uma dificuldade para novos investimentos, para que novas empresas venham se estabelecendo em nosso município e na nossa região, uma vez que o pedágio hoje pago, a sua tarifa, um valor muito alto, inibindo, infelizmente, a vinda de novas empresas para a solidariedade da nossa região em função dos pedágios. O que permite fazer um debate sobre uma premissa falsa, muito apreciada pela mídia, que é a ideia de que basta privatizar tudo para que fique melhor. Então, isso tem sido o argumento principal da imprensa. Precisa privatizar para que melhore. O que nós temos visto nos pedágios é que essas empresas ganham muito dinheiro, não fazem praticamente nada em benefício das estradas, ainda reclamam, os contratos foram mal feitos, não trouxeram os benefícios esperados, estabeleceu uma espécie de relação de parasitismo. Empresas se beneficiando de bens públicos para ganhar dinheiro, e não trazendo realmente aquilo que interessa para a sociedade. Eu preciso atacar esse elemento, esse pilar da coisa. Privatizar nem sempre é a solução. O governo, o Estado pode, no quesito estradas, fazer tão bem ou melhor do que a iniciativa privada.